Olha só que legal! Vou mostrar pra vocês a evolução do tamanho do bebê dentro da barriga. Tamanho real. Primeiro mês de gravidez. Segundo mês de gravidez. Terceiro mês de gravidez. Quarto mês de gravidez. Quinto mês de gravidez. Sexto mês de gravidez. Sétimo mês de gravidez. Oitavo mês de gravidez. Nono mês de gravidez. Não se assuste, tá? Porque essa maquete eu mandei fazer ela esticadinha, com o bebezinho deitado, mas dentro do útero materno ele não está assim. Ele está na posição fetal. As perninhas bem juntinhas aqui ao queixo do bebê. E agora, o bebê. Aqui é uma boneca Herbom, que tem o mesmo tamanho e peso de um bebezinho recém-nascido. Por isso que ela é toda molinha assim. E o seu bebezinho. Então, dentro do útero materno ele fica assim, com as perninhas bem encolhidinhas, na posição fetal. Nenhuma bolinha. Então, ele cabe aqui, ó, dentro da sua barriga. É grande. Gostaram de ver a evolução das maquetes do tamanho real do bebê? Então, deixa aqui pra mim o seu joinha, o seu gostei. E escreva também nos comentários os próximos vídeos que você quer que eu grave aqui pra você. Um beijo.